Olá pessoal lindo tudo bem meus queridos hoje nós vamos fazer um frango a moda lida é uma delícia e facílimo de fazer aqui eu tenho um frango é um frango caipira eu compro aqui na minha região que vem de mundo aí limpei ele já vem limpinha eu coloquei no limão tá tudo organizadinho aqui eu vou usar batata bolinha para gente finalizar aqui eu tenho uma cebola média cortadinha sal a gosto azeite a gosto meia cabeça de alho e colorau para dar aquela corzinha nele eu vou colocar no fogo para ele começar a ficar ele tem que cozinhar e dourar aí eu vou voltando e mostrando pessoal aqui olha aqui já está o frango um fogo agora nós vamos deixar ele da cozinha de fritando e eu vou mostrar para vocês pessoal o frango está cozinhando olha como está ficando show de bola daqui a pouco está pronto ó pessoal olha como ficou o nosso frango a moda lida que espetáculo tá cozidinho gente tá simplesmente maravilhoso ó agora nós vamos finalizar ele ó olha como tomou nós vamos colocar a cebola aí eu escorri aquele óleo vinho né que eu coloquei para poder ficar sequinho tá adiantando muito aqui é a porta aí vou colocar a cebola lindo um tá também você tem um pouco de recorrer e é e coloquei as batatinhas bolinha e a gente ó ó e Aí eu vou colocar um pouquinho de água quente, que a gente tá esquentando ali, e volto mostrando, tá? Pessoal, agora chegou ao ponto, ó. É assim que fica. Delicioso. Esse frango é bom pra quem gosta de reunir os amigos, fazer aquela panelada gostosa, entendeu? Fica muito saboroso. Façam o que vocês vão amar. E não se esqueçam de inscrever no meu canal, no nosso canal, dar bastante joinha, ativar o sininho do Dindindon, pra receber todas as notificações. Agora eu vou arrumar um pratinho pra vocês. Pessoal, e pra acompanhar esse frango delicioso, a moda Leda Zane, Eu fiz uma massa de macarrão, e esse foi o resultado, pra acompanhar esse frango delicioso. E eu continuo agradecendo vocês, tá? Vocês são meus amores. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!